Então, minha gente, você deve estar se perguntando aí na sua casa, já se iniciou, já está com um ano de santo, três ou até sete, né? O que eu sou dentro da minha casa de axé? Qual a importância que eu tenho dentro da minha casa de axé? O que eu sirvo dentro da minha casa de axé? Então, são algumas perguntas que você deve ter ou está com alguma dúvida e a gente vai bater um papo, vai conversar e vamos esclarecer algumas coisas em frente a isso. Qual a minha importância dentro do meu axé? Eu sou Marcos Marabou e este aqui é o nosso canal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, existem várias maneiras de entrar no canoblé e se iniciar no orixá, né? Alguma delas eu vou digitar aqui, que é... Você entra pelo canoblé no dia de uma festa, no canoblé, uma decoração, luxo, glamour, você se encanta por aquele salão, aí acaba se iniciando. Outra forma, se o orixá cobra, você precisa ser iniciado, aí você acaba indo para o canoblé e se inicia pela cobrança de orixá. Ah, tá, o sacerdote ou a sacerdotisa joga lá e vê que o seu santo lhe cobrou a feitura e você tem que se iniciar em casos de vida, né? Saúde. E, no outro caso, é por amor. Gosta, frequenta e acaba se iniciando por amor. Tá bom. E se iniciaram. Fizeram o santo, se iniciaram, já se passaram um ano, já se passaram dois anos, né? Três anos, sete anos na casa de canoblé. Aí você se pergunta, e agora? O que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu vim lá no começo, mas assim, ando pra cá, ando pra lá, subo, desço, faço, aconteço, e eu ainda não me encontrei dentro da minha casa de canoblé. Qual a minha importância dentro da casa de canoblé? O que eu faço dentro da minha casa de canoblé? Então, quando você entra num ebé, quando você entra numa comunidade, o importante é o ebé, é o orixá. Não é nós, 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 nós pessoas. A gente não somos tão importantes. O importante é a casa de canoblé. Então, a gente tem que estar buscando a sabedoria, a gente tem que estar buscando o conhecimento, e também tem que estar buscando aonde nos encaixamos dentro dessa casa. É óbvio que muita coisa vai mudar durante os anos, muita coisa vai mudar durante os anos, muita coisa vai acontecer, mas a gente tem que começar a se policiar. Não é só se iniciar, não é só ir em todas as funções, ir, né? Não é só ir e voltar. Você tem que procurar o seu lugar, você tem que procurar saber entre os seus irmãos, seus ebomes, ou até mesmo o seu pai de santo, ou sua mãe de santo, qual o seu lugar dentro da casa. Porque a gente pode ter certeza que, se você não se policiar, você vai passar anos e anos entrando, e saindo. Bota a roupa, dança xirê, lava uma louça, acende uma vela, volta para casa, vazia. Por quê? É culpa do ebé? Não, não é culpa do ebé. É culpa de nós mesmos, que não procuramos aprender o que é o sagrado, qual a importância, já que lá atrás a gente se iniciou, já que lá atrás nós se doamos ao nosso orixás, então a gente agora tem que se doar a nossa casa de canoblé. E não é bater no cartão. Ah, a minha casa de canoblé tem função sete vezes ao ano. Nessas sete vezes você está lá batendo o cartão. E bate lá, hora de entrada, hora de almoço e hora de saída. E aí, você acrescentou o que ao seu axé? Você acrescentou o que a você? Nada. Entendeu? Então procura se policiar, procura ver aonde você se encaixa dentro da sua casa de canoblé. Aonde você é importante. Porque você já é importante pelo orixá. A partir do momento que você se iniciou, você já é importante. O EBÉ já te recebeu. A comunidade já te recebeu de braços abertos. Agora, cabe a você a se dar valor dentro da casa. A procurar o que fazer. A procurar aprender. A procurar fazer um ajô. A procurar, junto com a sua irmandade, crescer aquele axé. Não adianta você botar a sua roupa branca e subir a função e lá ficar sentada, e lá ficar arrumando intriga com seus irmãos, e lá ficar falando de um, de outro, de outro, sem ter a preocupação de fazer. se você não consegue se doar no seu axé. Se você não consegue lidar com seus irmãos de santo. Se você não consegue desenvolver com a sua família de axé, então não saia da sua casa. Uma casa de canoblé é feita para a gente trabalhar, para crescer. Você cresce junto, o seu axé cresce junto, o seu pai de santo cresce junto, sua mãe de santo cresce junto, todo mundo cresce junto. Mas se você não se doar verdadeiramente, porque o orixá já te aceitou. O orixá já te aceitou. Entendeu? E você já faz parte daquela comunidade, você faz a parte daquele sagrado. Então, é importante que você procure junto aos seus saber qual a sua função. Ah, minha função, ah, eu só sirvo no canoblé para lavar e passar e lavar chão, ir para banheiro e lavar louça. Não. Você é muito mais do que isso. Só que você não se enxerga. Ah, eu só sirvo, eu só vou no canoblé para fazer, eu só vou ali só para fazer o orô, minha função é só. Não, você também não é só isso. Não importa se você é iaô, não importa se você é abian, não importa se você é ebome, não importa o que você é dentro da sua canoblé. Lá é uma comunidade. Essa comunidade quer o máximo de você. Sem posto, sem idade de santo, sem nada disso. Você tem que ir para lutar, vestir a camisa, botar o seu branco, fazer acontecer pelo seu ebé. Tudo que você fizer de melhor, do bom para o seu orixá e para a sua casa de canoblé, isso vai vir em retorno para você, de prosperidade, de caminho e de êxito. Então, não fique pensando, hoje vai, nossa, minha mãe de santo já botou lá um comunicado lá no WhatsApp que eu tenho que ir para a roça, mas eu vou, vou obrigado, porque eu não quero ir, porque eu tinha um compromisso, eu tinha um não sei o que, eu tinha um não sei o que, e eu também não vou lá porque eu vou encontrar a minha irmã de santo que eu não suporto. não vá, não vá, você não está acrescentando, você não está fazendo nada de bom com esses pensamentos para o seu axé, nem para você e nem para o seu orixá. Então, a primeira coisa, procure, se analise. Eu nasci para o orixá? Tá, nasci. Esse orixá precisa de mim? Sim, ele precisa de mim. Essa casa onde eu nasci, essa casa precisa de mim, do orixá? Sim, precisa. Então, vá, vá com o coração aberto, faça o diferente, rale, limpe, limpe chão, limpe galinha, limpe coisa, bate sua cabeça no chão, acenda sua vela, seja humilde, se abaixe para ouvir os mais velhos e os mais velhos também tem que respeitar os mais novos, porque uma Cate Canoblé é uma junção, não é um território de guerra onde já chega o rancoroso, que já chega com o que tem ódio, que já chega com o que não quer fazer nada, que já chega com o que já quer atrapalhar, não é isso. Então, a gente precisa analisar o que a gente faz dentro da Cate Canoblé, que é doar-se, doar-se, largar tudo o que a gente tem em casa, largar tudo o que a gente não tem, largar conforto, largar cama, lavar, largar tudo, tudo, e subir a sua Cate Canoblé de coração aberto para ter o retorno de orixá. Aí, se você fizer isso, você vai conseguir saber qual é o seu posicionamento dentro dessa casa. você está me entendendo? Então, assim, é coração aberto, é coração aberto, é amor, é carinho, é amor ao próximo, amor ao orixá, amor ao irmão, amor ao convidado que vai na sua casa no dia da sua festa, recebê-lo bem, sorrir, porque assim, ninguém tem, outra coisa muito importante, dia de festa, sua casa está cheia, seu sacerdote fez um Canoblé bom, fez um Ouro bom, fez a decoração, está tudo, está todo mundo para a festa daquele orixá, e você está ali já ralando com raiva, com ódio, com rancor, e está ali só batendo ponto, porque o amor não veio junto, só veio você mesmo com o seu crachá, bater o seu bom pontinho, mas o amor ficou em casa. Aí começou a festa, começam a chegar os convidados do seu orixá, da casa do seu santo, e você recebe mal os seus convidados, você não sorri, você não, seja bem-vindo, como você está, seja bem-vindo, toda a sua transferência de raiva, de ódio, que você foi para a sua casa de canomblé, você transfere para os seus convidados, aprenda que a partir de hoje, bota um ponto final nisso, bota uma pedra, eu nasci por orixá, eu sou orixá, eu sou uma casa de canomblé, então eu vou, hoje nessa função, vou me dar o melhor, vou fazer o melhor, vou falar com todo mundo, vou brincar com todo mundo, tudo vai ser do bom e do melhor, aí, aí vai mudar muita coisa na sua vida, entendeu? Aí você vai se encontrar, aí você vai saber que todo mundo vai ter, porque o EBE, a casa, a comunidade, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo, porque a casa de canomblé é praticamente uma empresa, todo mundo sabe onde mexe, todo mundo sabe onde coloca, todo mundo sabe se mover dentro de uma casa de canomblé, só você que ainda não está sabendo, então aprenda a ver as pessoas, aprenda a ver o sagrado, a respeite todo mundo e você também vai ser muito bem respeitado e aí você vai acabar aprendendo qual o seu lugar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e se inscreva no canal, tá bom? Ah, e não esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? até o próximo vídeo.